Bem pessoal, agora venho-vos falar de Miquel Carreira, que explica a pausa na carreira. Miquel Carreira foi o mais recente convidado do programa Conta-me da TVI e durante a entrevista transmitida este sábado, dia 25, o cantor foi questionado por Manuel Luís Goxa se tem a vida, a carreira e o percurso que sempre quis ter. Ao que o Miquel respondeu o seguinte Tenho, acho que todos nós a mencionamos mais, sempre fui assim, mas tenho o percurso que eu sempre quis ter. Acho que sou realmente um sortudo, eu tive aqui uma pausa mais longa de 3 ou 4 anos e agora nos últimos concertos sente-se um carinho, uma energia do público que não é normal para um artista que teve parado durante tanto tempo num mercado tão pequeno, portanto isso dá-me ainda mais forças para seguir. De regresso aos palcos, Miquel Carreira explicou a pausa que fez. Acho que aconteceu aqui muita coisa, inicialmente fui pai e inevitavelmente houve uma altura em que acalmei, houve outra fase onde eu já tinha perdido um bocadinho a conexão com aquilo que eu faço, não na parte da escrita porque nunca deixei de escrever porque é das coisas que mais gosto, mas naquela parte de entrar em estúdio e de gravar os temas. Provavelmente algum cansaço e perdi um bocadinho essa força em estúdio. Foi uma fase que não durou muito tempo, mas que aconteceu. É uma treta, tens o teu estúdio e não sentes aquela coisa. Isso durou sensivelmente durante um ano, que é uma eternidade, mas aconteceu. É uma coisa que nem eu te consigo explicar porque na parte da escrita continuava a escrever. Aliás, grande parte das canções deste novo trabalho são daquela altura. E depois aconteceu o que aconteceu, referindo-se ao falecimento da irmã Sara. Rematou então Miquel Carreira. Eu vou-vos deixar a entrevista completa aqui na caixa da descrição para que vocês possam ver. É isto pessoal, até ao próximo vídeo.